Amém. Glória a Deus também. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos começar um novo assunto. Nós terminamos, domingo passado, a epístola aos Romanos. Foi longa, aquela epístola, oito partes se dividiu. Os irmãos que têm e-mail, anota o e-mail e deixa comigo para eu mandar para vocês o esboço, tá bom? Os estudos bíblicos que a gente tem feito, inclusive o pastor Calhouni também está encaminhando e-mail para os irmãos que quiserem, tá bom? Então aquilo que a gente fala aqui, a gente coloca por escrito e em casa você pode ler mais calmo, você pode analisar, você pode pegar a Bíblia, ver as referências bíblicas. Para você notar que tudo que a gente fala aqui, a gente tirou da palavra de Deus. Não é nada da nossa mente, não é nada da nossa cabeça, né? Mas é importante você também fazer como os crentes lá de Bereia. Eles foram considerados mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia, os irmãos lá de Bereia, eles pegavam a Bíblia, a Bíblia, porque muita gente acha que naquele tempo não tinha a Bíblia, tinha a Bíblia. Não era completa como é hoje, é claro, mas havia sim a Bíblia. E os crentes de Bereia, eles olhavam a Bíblia para ver se tudo que o apóstolo Paulo estava pregando, estava de acordo com a palavra de Deus. Então, esses crentes foram considerados mais nobres do que os crentes de Tessalônica, que as autoridades não queriam saber. Saiu expulsando o apóstolo Paulo da cidade, né? E não queria nem ouvir o que ele tinha a dizer, né? É o que acontece muitas vezes, né? Ih, você já vem falar de religião. Já vem falar de religião. Futebol político e religião não se discute. Quem já ouviu isso? Achei. Ah, não quero falar de religião, religião. Irmão, isso aqui não é religião não. Isso aqui é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É. O teu destino na eternidade vai depender disso aqui, ó. Que você chama de religião. Então, irmão, nós vamos entrar já no tema, glória a Deus, de Atos dos Apóstolos, as aventuras da igreja. Olha que título, hein? Irmão Pérez, que título diferente. Atos dos Apóstolos, as aventuras da igreja. Então, deixa a sua Bíblia já em Atos dos Apóstolos, que a gente já vai começar o mistério, hein? Quem já está preparado para passear pelas páginas da Bíblia? Então, Atos dos Apóstolos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, as aventuras da igreja. Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa eu pegar aqui no meu... O Senhor me deixa tudo organizadinho. Mas hoje, foi uma confusão. Não sei o que aconteceu lá, que o computador travou. Foi uma confusão. Eu falei, hoje vai ser uma bênção. Quando começa assim, é porque vai ser uma bênção. Eu vejo dessa forma, irmão. Quando eu vejo a dificuldade, eu vejo o problema, é ali que eu vejo a operação de Deus. Aleluia. É. Hoje não vai dar nada certo. Comecei com 10 quilos, não sei o que. Não. Quando você vê a dificuldade, é porque Deus está já operando. E a resistência do inimigo, de Satanás, é para que a coisa não vá à frente. Mas nós sabemos que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. E nada pode impedir os designos do nosso Deus. Então, você já está com a sua Bíblia aberta em Atos. Atos dos apóstolos. Você sabe que quem escreveu Atos dos apóstolos foi Lucas, o mesmo que escreveu o chamado Evangelho, né? De São Lucas. Aleluia. Muito bem. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Você entendeu? A gente acostumou... Aí é que mora o perigo, né? A gente acostumou a chamar o livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas e João. Então, a gente se acostumou a chamar de Evangelho. É assim ou não é? O Evangelho segundo escreveu São Mateus. Não é assim? Só que o Evangelho, irmãos, é toda a Bíblia. A Palavra de Deus é o Evangelho. Você está entendendo? Tudo o que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus, Ele deixou registrado na Palavra dEle, na Bíblia, a vontade dEle para nós. O Evangelho, Ele é as boas novas, as boas notícias para a humanidade. E Jesus, Ele ama a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus, a salvação de todos. Mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Muito pelo contrário, no tempo antigo, a Bíblia fala que o único que escapou foi Noé e a sua família. O mundo inteiro ficou debaixo das águas. Não foi somente a morte física, mas aquele povo antediluviano foi condenado porque não creu na Palavra que Noé pregou durante 120 anos. Da mesma forma, o Evangelho está sendo pregado hoje. Aqueles que creem, eles terão a vida eterna. Jesus, Ele diz lá em São Marcos, capítulo 16, versículo 16, Ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Existe a oportunidade da pessoa aceitar a Jesus Cristo. Existe. E a oportunidade é hoje. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os nossos corações. É hoje. O tempo preparado por Deus para nós aceitarmos a sua Palavra. Está se manifestando hoje, agora. Nós estamos aqui porque sabemos que a Palavra de Deus ela há de se cumprir em nossa vida. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. E Ele vai cumprir se nós concordarmos com Ele. Lá em Amós, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia faz a seguinte pergunta. Andarão juntos se não concordarem? De maneira nenhuma, não é, irmãos? Tem que haver concordância. Nós devemos concordar com Deus. A Palavra de Deus é o Evangelho. São Marcos, São Mateus, Lucas, João é o Evangelho também. Mas o Livro de Atos dos Apóstolos também é o Evangelho. Quem está entendendo esse mistério? Então, vamos lá. O Livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Atos, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que está escrito. A introdução do Livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 1. Se não der tempo, anota para você ler em casa. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, aqui está o Teófilo. Agora, abra lá em Lucas. Lucas, logo no começo de Lucas. Lucas, no primeiro capítulo, a apresentação de Lucas. Olha só. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó ex-semitíssimo Teófilo. Você está vendo? A mesma pessoa. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. O Evangelho de Lucas foi, através de uma narração das pessoas que estiveram com Jesus, Maria, Pedro, os outros apóstolos, que narraram os fatos para Lucas. E ele achou por bem anotar. E ele interessou para uma pessoa chamada Teófilo. Deveria ser uma pessoa importante na época. E Atos dos Apóstolos foi interessado para a mesma pessoa. O segundo tratado, a segunda parte de Lucas, A continuação de Lucas, foi anotado lá em Atos dos Apóstolos. Observa o último capítulo de Lucas, o último capítulo de Lucas. Para você observar que Atos dos Apóstolos é a continuação de Lucas. O chamado Evangelho de Lucas. Mas Atos também é o Evangelho. Último capítulo de Lucas, capítulo 24. Observa. Aqui no versículo 49. De Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 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 Pentecostal. Ó, vem nos inundar. Agora abre Atos, capítulo 1. Abrimos o último capítulo de Lucas. Agora vejo o primeiro capítulo de Atos. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. De Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. A virtude é o poder. Quando Jesus, ele foi assunto ao céu, antes dele ser levado até a presença do Pai, ele deixou esse trabalho para a igreja. Ir de por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Só que para você pregar o Evangelho, você primeiro tem que receber poder. Repita comigo, igreja. Poder. Poder. A palavra em grego é dinâmis. Repita comigo, dinâmis. Dinâmis. Que significa poder. Para você falar de Jesus, você tem que ter dinâmis. Ele falou poder, eu falei dinâmis. Quem está entendendo esse mistério? Para você dar o testemunho da sua fé, você tem que ter o quê? Dinâmis. Poder. É a mesma coisa. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, bate palmas e dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Poder, 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 bem-te-vozal, ó, vem-nos inundar. Ô, glória. Irmãos, nós devemos ter um cuidado especial com o livro de águas. Por que, irmão Pérez? Vou te dizer por quê. Principalmente no tocante à formulação de doutrinas. Veja bem. O livro de águas é considerado um livro histórico. Ele conta coisas que aconteceram na caminhada da igreja. Por isso que é chamado águas dos apóstolos. Mas, na verdade, irmãos, nada do que aconteceu seria possível se não fosse o Espírito Santo. Eles poderiam até mudar o nome. Em vez de falar atos dos apóstolos, eles poderiam falar atos do Espírito Santo. Porque tudo que a igreja enfrenta, né? As lutas que a igreja enfrenta, as provações, as perseguições, nós só resistimos porque o Espírito Santo está conosco. Por isso que Jesus, antes de subir, ele disse, olha, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e sereis minhas testemunhas. Porque há de vir sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Não é para ficar parado em um lugar só. A gente estava lá com a igreja de Deus Amor, lá no Porto da Pedra, mas ali começou a inundar a infiltração, colocando em perigo a segurança. A gente teve que fechar. Mas a gente não ficou parado. A gente procurou outro salão, lá em São Gonçalo, e a gente já abriu a igreja de Deus Amor na Parada Parento, na rua Jaime Figueiredo, aquela rua da caminhada, ali na rua do Tamoio, quem conhece o Tamoio? Quem conhece o Tamoio? Lá em São Gonçalo, conhece? Então, é naquela rua da caminhada. A gente não pode ficar parado em um lugar só. A mensagem tem que ser levada até os confins da terra. Mas isso não quer dizer que a igreja vai abrir só sábado. Você está entendendo? Nós não podemos chamar isso como doutrina. Eu não posso pegar o meu lenço aqui, né? Que eu uso para limpar meu óculos aqui e tal, e sair jogando no doente, sair jogando no imacumbá, para o diabo sair para vencer o curado. Não precisa. Simplesmente olhe para a pessoa, né? Se houver necessidade, às vezes nem precisa, a pessoa já cai endemoniada, mas se houver necessidade, a gente coloca a mão sobre a cabeça da pessoa, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Pronto. Quem está entendendo? Eu vou fazer um circo, pegar o meu lenço de uso pessoal, jogar em todo mundo, sair com os filhos, sair pegando suor, jogando em todo mundo. Para quê? Quem está entendendo? Não há necessidade. Eu não vou passar no meio do povo, e a minha sombra ali, passar no meio do povo, e ali vai, por exemplo, vai sentindo a furo. Eu não vou fazer isso. Não há necessidade. Pelo fazer isso, porque na época não dava tempo, irmãos. Era muita gente. Quem está entendendo? Era muita gente para ser curada, para ser liberada. Quando o diálogo do Felipe, ele pregava, era capeta caindo para tudo quanto é lado. Era gente lá, virando a perna de perna para cima, só em ouvir a mensagem. Hoje, todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Aqui no Brasil, ninguém é inocente. Eles pregam a palavra de tudo quanto é jeito. A pessoa, ela faz menção da palavra de tudo quanto é jeito. Tem igreja para tudo quanto é jeito. Tem igreja até para homossexual. Mas a pessoa que lê a bíblia, ela vai ver que Deus, ele não aceita nada dessa coisa de homossexual. Ela vai abrir em primeiro capítulo novo de Romanos, e vai ver que Deus os entregou ao sentimento perverso, porque eles mudaram a natureza, varão com varão, cometendo torpeza. E Deus os entregou um sentimento perverso. A pessoa pega a bíblia e vai ver que Deus, ele não apoia esse tipo de coisa. Mas ninguém vai ter a desculpa de dizer que nunca viu, nunca falou, ninguém nunca fez menção, porque tem igreja de tudo quanto é jeito. Quem está entendendo? Até o padre, ele chega lá e fala de Jesus. Agora quem está ouvindo o padre falando, ele tem o dever, ele tem a responsabilidade de ver se tudo que ele está falando está mencionado na bíblia. Os crentes de Bérea, faziam isso. O apóstolo Paulo, quando chegou em Bérea, os crentes de Bérea pegavam a bíblia, os roubos, as escrituras, para ver se tudo que estava sendo falado estava direitinho na bíblia. Quem está entendendo? Nós devemos ter essa cautela, irmãos. A maneira da gente encarar o livro de atos dos apóstolos é diferente. A igreja estava começando. A Bíblia diz que entre eles havia tudo em comum. A Bíblia diz que os crentes da igreja primitiva, eles entregavam tudo que eles tinham aos pés dos apóstolos. Alguém tem essa fé hoje? Não tem? A gente pede, muitas vezes, o pastor pede ou diz, uma pessoa, às vezes, fica murmurando, achando que só falam em dinheiro. imagina você chegar para o povo e dizer, ó, você tem que dar tudo para a igreja. Vem até a polícia, vem até a rede de globo junto. Quem está entendendo? Mas era isso que a igreja primitiva fazia. É, você quer ver? Ato dos apóstolos. Glória a Deus, a igreja primitiva. Atos dos apóstolos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 42, em diante. Capítulo 2, versículo 42. Eu não estou exagerando. Veja bem. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Acompanhe aí. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Você está entendendo? Eles vendiam tudo o que tinham e distribuíam entre os clientes na igreja. Vai fazer isso hoje, vai? Chega até a ONU. Chega até a ONU aqui para prender a gente. Por quê? A situação era outra. A fé era outra. depois que entrou a televisão irmãos nesse mundo aí, velho fica até difícil a pessoa dizer que é crente. Você já é crente? Sou sou crente. É crente. Mas assiste a novela assiste a televisão mas o que que tem? A pessoa já acha que é uma coisa normal já. Chega um certo ponto que você quer pregar para a pessoa a pessoa se fecha. É verdade. Então nós vimos, irmãos que a situação da igreja primitiva era diferente. Se reunia aos sábados Abra aí em Atos capítulo 13 versículo 42 para você ver o costume da igreja primitiva. E saídos os judeus da sinagoga os gentios rogavam que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Vou repetir. Atos capítulo 13 versículo 42 E saídos os judeus da sinagoga os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. O apóstolo Paulo pregava nas sinagogas. Pedro pregava nas sinagogas e era num dia de sábado mas quando os judeus saíram é claro que quem abria a sinagoga quem tinha o controle era o judeu os gentios que não eram judeus mas ouviam a palavra de Deus eles esperavam os judeus saírem porque se tocar nesse assunto perto dos judeus ia dar problema e rogaram a Paulo que ele pregasse no sábado seguinte a mesma palavra a mesma mensagem então o costume de se reunir nos sábados era apenas uma contingência momentânea que a igreja primitiva passou era lugar onde eles se reuniam antes da perseguição porque depois tem isso depois não tinha nem sinagoga depois que eles apedrejaram o diálogo no estevão aí meu irmão foi como o povo fala foi um pega pra acabar eles saíram correndo atrás de crentes salvo na época era fariseu ele pegava o crente e colocava lá na masmorra pra ser torturado o crente ele começou a ser perseguido mas no começo irmãos todos caíram na graça da igreja quem está entendendo até os judeus que viram ouvir quero ouvir que palavra é essa mas depois a coisa começou a ficar estreita pros crentes você está entendendo segundo isso nós já falamos usar peça de roupa como instrumento de cura isso a gente já falou a gente já mencionou que era só uma emergência atos capítulo 19 versículo 11 atos capítulo 19 versículo 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias de sorte que até os lenços e avertais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saiam era só jogar a peça de roupa de pau em cima do demoniado e o demoniado era ali dela era só jogar o lenço de pau pessoal dele em cima do doente o doente era curado você não vai fazer isso hoje naquela situação era quase impossível entenda bem naquela situação naquela época era quase impossível o apóstolo Paulo ter pessoalmente acesso àquelas pessoas necessitadas mas não é o caso dos dias de hoje em cada esquina em cada município tem uma igreja deus amor o pessoal pode ir para a igreja deus amor e ser curado não precisa levar o lenço do missionário na casa da pessoa não você chega aqui ouve a ordem da libertação ouve a oração do missionário os irmãos oram as irmãs oram ciclo de oração obreiro para todo contelado você pede oração e deus ele vai usar a pessoa que está ali se não tiver obreiro deus ele usa o membro da igreja se não tiver o membro da igreja deus ele usa lá o visitante que tem fé você está entendendo tem visitante que tem mais fé do que membro da igreja tem membro da igreja que ele se acomodou ele se acostumou às vezes tem um milagre ele nem liga mais para o milagre às vezes a pessoa está lá vomitando o câncer e que nojeira ainda fica murmurando quem está entendendo uma vez uma irmã começou a vomitar lá no porto da pedra na época e foi uma correria para limpar o tapete não deixa deixa sujar o tapete tem problema não depois a gente limpa o importante é o milagre quem está entendendo hoje não há necessidade de jogar o lenço tem um obreiro que pega gravata pega meia sei lá pega coisa e vende para o povo leva para casa aí pega outro pedrinho de água enche de água 100 reais toma aí leva lá bota lá para que isso se dentro da igreja a pessoa pode receber a oração quem está entendendo é aí que começa está entendendo como é que é importante estudar o bíblio é isso atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 8 para você ver que Paulo chegou uma hora que Paulo mandou dar uma travada aí já estava exagerando atos capítulo 14 versículo 8 glória a Deus do 8 até o 15 para você entender a situação não é estava sentado em mistra certo varão leso dos pés coxo desde o seu nascimento o qual nunca tinha andado este ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curada e disse em voz alta levanta-te direito sobre teus pés e ele saltou e andou e as multidões vendo o que Paulo fizera o que Paulo fizera levantaram a voz dizendo em língua licaônica fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós olha aí vai do lado dele e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo porque este era o que falava e o sacerdote de Júpiter cujo templo estava em frente da cidade trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas queria com a multidão sacrificar-lhes olha aí eles queriam sacrificar diante de Paulo e Barnabé veja só ouvindo porém isto os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando e dizendo varões porque fazeis essas coisas nós também somos homens como vós sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades olha aí e por aí vai Paulo ele não aceitou esse negócio aí de estar querendo endeusar apresentar sacrifício para os apóstolos ah somos deuses o que acontece muitas vezes é isso a pessoa ela é curada dentro da igreja ela começa a achar que foi o pastor que curou ela ela começa a achar que foi o obreiro que curou ela não irmãos quem cura é Deus quem cura é o Espírito Santo ah eu não vou no culto com aquele irmão porque aquele irmão não é usado irmãos Deus ele usa quem quer ah eu vou no culto daquele irmão porque aquele irmão é usado irmão Deus ele pode usar qualquer pessoa de repente aquele irmão que você acha que ele não é usado Deus pode usar aquele irmão para dar para você aquela bênção que você precisa outras pessoas recebem a bênção através daquele outro obreiro mas você de repente a bênção que Deus tem para te dar é através daquele outro que você diz que não é usado quem está entendendo não é mistério de Deus então o apóstolo Paulo não concordou com a idolatria você está entendendo terceiro pregar no areópago que que é o areópago abra aí em Atos capítulo 17 versículo 19 irmãos o areópago era chamado a colina de Marte parceiro era o lugar onde as pessoas ali elas expunham as suas ideias até hoje nós encontramos lá na Grécia as ruínas do areópago até hoje tem as ruínas mas aquilo era consagrado a um Deus falso chamado Marte você está entendendo mas nós não vamos usar essa essa fórmula como doutrina quem achou Atos 17 versículo 19 quem achou como levou e tomando ou levaram a um areópago dizendo poderíamos nós saber que nova doutrina é essa de que falas e levaram Paulo lá para o areópago para ouvir a mensagem a mensagem e levaram a mensagem e levaram